Olá pessoal, tudo bem? Rapidinho aqui com vocês, uma coisa legal que eu acabei de ver aqui no YouTube Studio, que a visualização de inscritos aumentou consideravelmente, agora está em torno de 59,6 e de não inscritos 40,4. Quero te agradecer e continue, porque dessa forma o canal vai ser impulsionado para muito mais pessoas e mais pessoas terão acesso ao conteúdo que eu acredito que seja útil para te manter saudável e seguro. Tchau!